Olá, gente linda. Olá, gente abençoada, bonita do Brasil. Estamos aqui, onde é a Plaza Internacional, que em 1943 foi inaugurada. É a única plaza unida assim entre dois países no mundo. Então, mais conhecido como fronteira da paz aqui. Neste lugar, muito conhecido por esta importância histórica, em 1943, em meio da guerra, na Segunda Guerra Mundial, foi inaugurada aqui com esse propósito. Então, Brasil e Uruguai estão sucedendo as eleições e no meio dessas eleições, em Brasil já está no segundo turno e em Uruguai agora provavelmente sucederá isso. Então, tudo parece que pode mudar, né? A gente no Brasil pede mudança, começou o Brasil para mudança. E em Uruguai também, assim que são dois poderes. Em Brasil também, aí está o PT, na esquerda, e também em Uruguai está no poder já há bastante tempo. Então, em Uruguai já sabemos que foi aí liberada a marihuana. Bom, estão aí a caminho disso. E também querem o casamento igualitario e também o aborto. Já sabemos que Uruguai tem apenas 3 bilhões e 300 mil pessoas. É um país pequeno. E as leis principais em que mais se luta, imagina, em casamento igualitario, dos 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 mesmos sexos não se pode reproducir. O aborto mata a pessoas antes de nascar. E as drogas, no? No caso, bueno, é o começo para matar, porque não podes sanar dando algo que mata. Ou seja, não podes dar o veneno e querer sanar o veneno dando o veneno. Ou seja, então, é um bolaço essa lei. Eu falo de uma maneira bem clara aqui, para os amigos aí. E aqui no Brasil, né? Sabemos que o PT está 12 anos no poder e muitas consequências ruins, né? Fez muitas coisas boas sim, nós temos que aceitar, né? E estamos vivendo nele. Mas é hora de mudança, né? Então, um abraço a todo o pessoal aí e voto consciente, né? Neste domingo. Que Deus te bendiga, não? A todos que estão vendo este vídeo. Tchau!